Dizendo verdades Quero que um dia perdoes Tentando, mostrando, falando sobre coisas boas Tempo passando, espero que não seja tardado mais Uma chance para explicar as minhas faltas Eu sei que tu sabes os erros que eu pude cometer Foram várias vezes, eu sei que tu estás enlouquecer Sou de uma noite, deixa-me mostrar, poder te provar Uma chance para perdoar as minhas faltas Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just in your body Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down Is it too late to say I'm sorry now? Posso assumir todas as culpas do feito se tu queres? Innocent neste mundo sabe que não existe I'll go, I'll go, and then you go, you go out and spell the truth Can we both say the word? Say forget this Is it too late now to say I'm sorry? Is it too late now to say I'm sorry? Sorry Sorry Yeah, I know that I let you down Is it too late to say I'm sorry now? Yeah, I know that I let you down Yeah, I know that I let you down Yeah, I know that I let you down